Melodiado, é que pô, né? Melhor do que eu esperava. Melhor do que eu esperava. Melhor do que eu esperava. É que essa tua saia reze, as curvas e o meu irmão vem. Papazes, não faço isso. Imaginem que eu sofro, imagina. A receberem-me assim, gastá-la em pau. Não, mas assim é um arco. Alô! Oh, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Muito obrigado. A Real, Amaranse, Marco Canaveses. Oh, sei que a particularidade basta, mano. Muito obrigado, amigo. Um grande sentido. Vamos juntos. Já! Olá, Bispo, bem-vindo à Rise Up. Obrigada por teres aceito o meu convite. Very grateful. Como é que estás? Olá, estou bem. Obrigado e muito obrigado pelo convite. Estou fixe. Está tudo a correr bem. Está tudo sobre rodas. Vim agora de um concerto em Vila Real. Correu lindamente, por isso não podia estar melhor. E tu? Como é que estás? Estou bem. Obrigada por teres perguntado. Estou bem feliz por lançar agora o meu projeto. Obrigada outra vez por seres brigada. Um dos meus primeiros artistas a participar. Tenho visto o teu sucesso. Tenho visto que não desistes. Tenho visto o impacto que tens tido na vida das pessoas e dos jovens. Como é que te sentes em relação a isso? O impacto que tens na vida dos jovens de hoje em dia? Antigamente não me importava. Era algo que eu não queria que fosse um peso para mim. Mas hoje em dia sinto já a diferença nisso. Sinto que tem impacto o que eu digo. Então às vezes é melhor que eu... Sentes que estás a ser ouvido. Per atenção. Porque tudo aquilo que tu escreves e todas as tuas músicas tocam qualquer coração. E quando tu escreves, o que é que tu sentes quando escreves? Isso depende do assunto que estás a ver. Mas há letras, por exemplo, como sei que são ouvidas por x pessoas ou por uma quantidade fixe, considerável de pessoas. Então há músicas que eu escrevo, se eu preciso gravo e não lanço. Porque é algo bem meu, estás a ver? E se fosse há 10 anos atrás, se calhar tipo escrevia a cena e lançava. Não estava a pensar nisso. E hoje em dia já pondero. E representas... Quando tu escreves ou representas alguém específico, podemos dizer ou à tua mãe ou à tua avó. Quando tu escreves ou das músicas que já escreveste, escreveste para alguém específico? Exatamente. É para quem me inspira, por exemplo, nesse caso a minha avó. Eu lembro. Fez com que eu fizesse essa viagem. Pode ser agora estar aqui contigo, estarmos a falar. Isso também faz-me viajar para uns anos atrás. É verdade. Pode ser a minha inspiração também para... Quando chegávamos à bola, antigamente. E deixavas-me ali à espera? Não, isso foi só uma vez... Ele deixava-me ali à espera, pessoal. Ele deixava-me ali à espera. Foi só uma vez... Não foi? Muito bem. Então, tenho a liberdade de te perguntar como é que está o teu coração? Como é que está o bispo? Como é que está o teu coração neste momento? O meu coração está rijo. Está rijo. Está rijo. Já passou um bom tempo desde que a gente se conhece e à medida que a gente vai crescendo, apesar das cicatrizes, ele amadurece. Estás a ver? É verdade. Corridas de forma diferente, com certos problemas e à medida que saras uma ferida, a próxima dói, mas se calhar dói menos. É verdade. O meu coração está cada vez mais rígido. Um dia melhor, outro dia não corre tão bem como estava esperado, mas está tudo fixe. Sim, porque dá para ver o que retratas muito na tua música e é bom ver essas várias etapas da tua vida. Onde se calhar já estiveste aqui e depois estiveste aqui, onde eu também já estive aqui e depois já estive aqui. Todos nós temos essa fase. E saber que tu metes isso tudo na música e depois dizer, ah, mas o bispo e o coração partido. Não. A tua história inspira a história de outras pessoas. O que tu cantas e o que tu metes na música, se calhar já se passou comigo. Estás a ver? Porque é por isso que a gente ouve as tuas músicas e a gente chora. Algumas, não é? Algumas, sim. Algumas. Dá para chorar, é? Sim, é verdade. É verdade. Dá. Tu cantas com o coração. Tu quando cantas, metes tudo ali. Por isso é que os teus concertos, quando uma pessoa vai aos teus concertos, estamos a viver um sonho. Estamos a viver um sonho. Sim. Foi... Pá, por acaso agora em Vila Real houve uma rapariga que comentou que o rímel dela não era feito à prova de água. À prova de água. Para eu não cantar o som que eu tenho para a minha avó. Porque vai chorar. E achei o comentário engraçado. Mas em relação ao coração partido, eu não me importo de expor, não me importo porque escrevo mesmo sobre isso. Tipo, crio expectativas e que não quero criar, mas acabo por criar. No dia a seguir, levanto-me e vejo e isto não é nada, não tem nada a ver com aquilo que eu estava... Tipo, o meu mundo dizia-me uma cena e eu ao final estou a ver outra. Deixa-me escrever. Uma outra vez, não quero escrever, só que bebo um suminho de uva com um amigo, estamos no estúdio e dou por mim e aquilo está a sair. Nem preciso de escrever uma outra cena para aquilo sair. Tenho duas músicas que fiz que não precisei de agarrar o caderno e escrever sobre elas porque estão aqui. Estás a ver? Tu não falas. Depois bebes ali um ou dois copinhos de sumo de uva. Escreves melhor sem os copinhos de uva ou com os copinhos de uva? Depende do tema, exatamente. Por exemplo, nestes dois temas que eu estou a falar, o lembraim-me e o S2, se calhar sem beber um copinho ou dois eu não ia abordar esses temas. Ok. Mas como bebi a vibe, ouvir a guitarra, fez-me viajar automaticamente para ali. E sem tu saberes, ou se calhar mesmo sabendo, é aí que tu tocas. Porque o segredo está aí. Peço desculpa. Porque está a vir do coração, está a vir das emoções, sem uva, está a vir. Estás a ver, estás a perceber. E é isso que eu quero que tu entendas. As tuas músicas têm um certo impacto que se calhar tu às vezes nem sequer tens noção. Porque estás a cantar e estás a ver ali o teu público a chorar ou a sentir aquela emoção. Poças, eu estou a ver o Bispo a cantar. Estás a ver? O que é que tu sentes quando vês os teus fãs a sentir essa emoção, a vibrarem contigo dessa maneira? São gremis, é umas gremis. É tipo ver que eles estão a cantar uma cena minha, que eles se identificam com... Já passaram. Também me faz não sentir, não me sinto sozinho nesse momento. E, ah, são gremis. Em relação ao que estavas a falar do impacto, Há pessoas que já... X pessoas vieram falar comigo. Ou a falar sobre... Tipo, que aquele som é a história da vida deles. E se calhar passaram por uma situação muito pior do que a minha. Estás a ver? Tipo, tiveram ali altos e baixos mais fortes. A música para mim diz-me uma cena. E para ele pode dizer outra completamente diferente. Estás a ver? Apesar de ser... Por isso é que é sempre bom. É sempre bom dizeres a tua história. Estás a ver? De certa forma, é bom porque... E as pessoas identificam-se. Isso é bom dizer. E estás de parabéns. Porque estás a tocar corações. Obrigado. Quando falaste em gremis, eu sei que foste nomeado e deste uma entrevista onde disseste os meus gremis são os meus fãs. Que não te importas de ser nomeado e se te derem vai ser bem-vindo. Mas que isso foi muito bonito de ouvir porque é como se estivesses a viver para eles. Eles realmente importam. Artistas que não se importam. Ah, já tenho fãs, mas é isso na boa. Tu já contigo é diferente. Estás a ver? E fui bonito de ouvir o que tu disseste também. Porque é mesmo o meu sentimento. Eu sei. É mesmo o meu sentimento. Se vier um prémio, tipo, eu não vou deitá-lo fora. Não vou dizer, olha, não quero isto. Obrigado. Vai para aqui. Tipo, vou pô-lo no armário, mas a minha vida vai continuar de igual forma. É verdade. Que é a cena de... Isto já é o meu gremi. Tu estás a dizer que uma música te bateu e que choraste com a minha música. Tipo, já está... Tu que me conheceste há 20 anos atrás. É verdade. Estás a ver? Isso é um gremi para mim. Tipo, os meus amigos chegarem e dizerem, grande pomada que tu fizeste. E é um orgulho. É um orgulho. Passámos de bem pequeninos ali no teu quarto. Com aquele gravador bem pequeno. Ver-te ali a escrever as tuas letras. Eu lembro-me tão bem. E de agora, seres ouvido em vários países e dás concertos bem pesados com muita gente. Portanto, és um orgulho. Estou orgulhosa como amiga. Estou orgulhosa. Obrigada. Passando um bocadinho mais à frente... Veio o Covid. E como é que lidaste com o Covid? O que é que aprendeste com esta história do Covid e esta pandemia toda em que tivemos que parar a nossa vida completamente? É das cenas. O Covid mudou 180 graus da minha vida. Inicialmente gostou-me porque ia ter na minha cabeça, no meu plano, e ia ter o melhor ano da minha carreira em termos musicais. Estás a ver? Tinha grandes concertos marcados. Agenda cheia. E do nada vi isso tudo a ir pelo cano abaixo. O meu álbum mais antigo saiu dia 13 de Março. E dois dias antes eu sei que as cenas vão fechar dia 13 de Março tudo. Então o meu álbum nasce quando a gente fomos manados todos. Olha, vão presos para casa, vão ficar em casa, não podem sair, não podem respirar quase. Estás a ver? E então o início foi pesado, mas deu para me reinventar. Estás a ver? Primeiro porque acho que nós devemos... Não é à toa que quando estás triste ouves música triste. É verdade. Estás a viver aquele momento e nós devemos viver um momento de respeitar o que estamos a sentir. E eu respeitei essa fase. Fui abaixo, respeitei isso, vivi isso, fiquei na minha bolha, mas depois reinventei-me. Passei à frente, vi o que é que poderia fazer de diferente, comecei a estudar cenas que não estudava, estás a ver? Informar-me sobre cenas que não sabia. Faste-te reencontrando, reencontraste cenas que se calhar antigamente não davas valor. Deu para respirar, deu para conhecer a minha pequenota, porque não passava tempo com ela nenhum. Chegava a casa tarde e quando ela saía, se for preciso, estava a dormir. Só tinha aquele bocadinho com ela, pois era assim repetitivamente. Isso é bom porque as tuas filhas são tudo para ti e isso é muito bonito também. Sim. E como é que achas que isso te afetou psicologicamente? O quê? O Covid. Nesse início afetou-me, estás a ver? Mas como eu me reinventei a seguir, eu lidei bem com isso. Uma cena era se eu tivesse necessidades, se eu tivesse que correr atrás de outra maneira, eu felizmente tinha algo no bolso. Deu para continuar a viver. Eu não sou um gajo também que chega e gasta à toa. Eu sou um gajo simples nisso. Gosto de passear, gosto de comer fora de vez em quando, mas não sou aquela pessoa que vais manjar. Então tinha algo no bolso. Deu para a gente ir vivendo, porque o ganha-pão maioritariamente são os concertos. E vocês artistas, de certa forma, foram um bocado afetados nessa parte. E é isso que foi difícil de ver. Os cantores, as discotecas fechadas, não há concertos, não há nada. Foi um bocado difícil de ver. Deixa-me tocar só que a cultura gera bem dinheiro para o país e na hora que a cultura precisa do país, se calhar tu não vês bem a ajuda. Quando é para tirar, as mãos estão sempre estendidas, estás a ver? Põe aqui qualquer coisa. Quando é para dar... E diz-me, ajudaste alguém? Fui ajudando, já. Fui ajudando alguém, mas maioritariamente a ajuda talvez seja falar, conversar com a pessoa, estás a ver? Sim, sim. Quando eu digo ajuda não quer dizer monitariamente. Quando eu digo ajuda é aquela ajuda psicológica, aquela moral de que tudo vai ficar bem. Monitariamente também, se ajudaste alguém é ótimo saber isso, porque... Já, ajudei também, estás a ver? Mas acho que a maior ajuda de todas é mesmo o facto... Eu como consegui reinventar, como consegui ajudar-me em mim próprio, consegui passar isso para o próximo. Comecei a fazer desporto, por exemplo, não fazia desde sair da Força Aérea, que fiquei mesmo... Dei aquela pausa gigante no desporto e eu comecei a fazer desporto outra vez e depois olhei para o lado e vi, vocês estão encostados ao sedentarismo como eu estava. O Bás vai lá levantar o rabo da cadeira e vamos correr, vamos treinar. Eu vejo, eu vejo, nas tuas stories tens uma certa equipa que vai sempre correr contigo e também vi uma vez que deste um castigo ao Evandro, porque ele adormeceu e não foi correr contigo. É tudo saudável. Sim, sim, sim. Tudo na base da amizade. Mas é bom de ver, é bom de ver, porque agora que falaste da tropa, como é que foi? Como é que foi ter estado na tropa? O que é que te fez entrar para a tropa? Olha, o que me fez entrar para a tropa, no meio de muitas coisas, uma delas foi mesmo necessidade, estás a ver? Necessidade. Exato, porque já tinha posto currículo, já tinha ido à telepisa, deixar o meu currículo e me chamou. E eu decidi então inscrever-me para as Forças Armadas, fui chamado e foi a melhor cena que eu fiz naquele momento, estás a ver? Foi uma experiência bem enriquecedora, voltava a fazer isso, voltava a viver isso. Acho que me deu bases bem importantes. Aprendes a incluir sapos, a cena de fazeres logo a cama de manhã, vai-te logo dar outra cena ao longo, tipo para o teu dia, estás a ver? Já é uma vitória, já é, sais dali. Quando dizes fazer a cama logo de manhã, sei também que às vezes não dormias na cama e dormias em sacos de cama, que era para não teres que fazer a cama de manhã. Eu fiz o meu trabalho de casa, atenção. Não, não, és muito dinâmica, és muito dinâmica. Mas também conhecendo, sabes que eu tenho cara disso. Sim, sim, sim. Tentei pintar ali o sistema, mas fui apanhado e não deu bom resultado. Mas sei também que deste ao litro para ser colocado onde querias ser colocado. Exatamente. Deste ao litro como se calhar os outros não deram e tu foste com o objetivo. Como eu nunca tinha dado, estás a ver? Eu dei ao litro como nunca tinha dado, porque eu levei sempre à escola naquela de quanto é que é preciso tirar para passar dano? 50%? Ok, então eu sou esse gajo, vou fazer isso e pô. Então na véspera estudava um bocado e ali não. Ali disseram desde o início que se tu não ficares nos primeiros, se a tua nota, a média, não for das melhores, estás a ver? Tu podes ir para os Açores. Podes ir para longe de casa. Na altura não querias por causa da tua avó. Exatamente. Eu vivia com a minha avó. A minha avó estava já com problemas de saúde, estás a ver? Tinha posto uma prótese, ia por outra, na anca e não sei o quê. Não, eu tenho que ficar perto de casa para ser o suporte que ela foi para mim quando eu fui viver com ela, estás a ver? E então eu foquei-me e deu certo. Ando já nessa parte, como é que foi ter saído da casa da tua mãe para teres ido viver com a tua avó e depois foste criado pela tua avó? Como é que foi essa mudança? Foi um choque inicial também, estás a ver? Mas seguiu o meu coração. Porque sozinho, a conversar com os meus botões, eu vi o que é melhor para mim. É verdade. Para o meu pai, para a minha mãe, nem um nem outro. Eu vou para a minha avó porque ela está sozinha e eu quero paz para a minha cabeça. Porque apesar de sermos família e se tu tens a tua vida, eu tenho a minha. É verdade. A pessoa está ali a entrar quase na idade adulta e isso eu tenho que me virar. Não posso estar a viver só os teus problemas. Posso te ajudar, dar-te a mão, mas eu tenho a minha vida. Então foi isso que me fez ir para o pé da rainha, estás a ver? E aí... E correu bem? Correu bem. Inicialmente foi aquele choque, mas depois senti. Exatamente. E senti uma amiga, senti preocupação. Ela nem me deixava cozinhar, estás a ver? Eu cheguei a casa dela e já sabia cozinhar. Estás a ver? Aquele arroz todo colado, não é? Não. Pode ser massa, só por falar disso. Se for arroz, arranja aquela máquina. Ah, isso é cheating. Não. Não, não, eu faço. Isso não és tu que estás a cozinhar? Não, mas faço. Eu vou ficar à espera pessoal. Está aqui e quando ele for lá cozinhar vocês vão saber. Vou pôr o tempero, mas olha, nem isso. Tipo, a minha avó... Não deixava. Não, começou a dizer que se sentia inútil se eu não o deixasse cozinhar para mim. Eu disse... Então vá, cozinha tu. Estás bem? Desmai menta ou eu digo o que é que eu quero e tu cozinhas para mim. Já passaste então por várias etapas e ver-te que andaste na tropa e mesmo assim não não teres deixado de escrever, não teres deixado de produzir. Estavas ali, sei que tu focaste a 100%, mas também continuavas a escrever. Como tu disseste numa entrevista também. Exatamente. Não era a 100, era a 50, porque querias muito ser colocado aonde tu querias. Então tinhas de dar 100%. Então foi bom ver essa tua versão. Quando foste me ver lá em casa também. Verdade? Foi muito bom. Foi um orgulho. Eu não sabia, não estava à espera e foi muito bom. E agora ver também que estás a seguir os teus sonhos que eu te vi desde criança a querer cantar. Saber que estás aqui agora e onde tu estás. Se calhar ainda nem estás onde queres estar, mas saber que és o bispo e que és conhecido, apesar de não gostares muito dessa coisa da fama, porque eu sei que se calhar não... Tu e os teus fãs se calhar não lidam... Há pessoas que adoram a fama. Gosto bem dos meus fãs, venham um abraço. Já que o bispo é diferente. Tu se calhar já não és mais reservado. Sou, sou. Porque no início até foi fixe. Estás a ver? No início, quando as cenas começaram a acontecer, eu próprio olhava para as pessoas. Estás a olhar para mim porque me conheces, porque ouviste alguma música? Se conheces? E isso sem falar com a pessoa. Se conheces, dizes-me qual é a música que gostas. Já, até a missão. Estás a ver? Mas com o passar do tempo, as cenas foram mudando e eu comecei a lidar diferente com a situação. Gosto mesmo de ter o meu espaço. Dizem cá, há um ou outro puto, há uma ou outra senhora que sabe vir falar contigo, sabe abordar-te e passas ali um bom tempo porque eu também gosto de dar atenção às pessoas. Gostas de uma boa conversa também. Gosto de uma boa conversa. Mas isso da fama, gosto mesmo de ter o meu espaço. Já digo na música, muitas vezes mais do que devia, estás a ver? Já está ali. Não quero dar mais do que isso. Já está ali o que eu quero dar, estás a ver? Mas, já, é um dos preços a pagar. É verdade, sim. Depois tem um ou outro amigo que me dá na cabeça, olha, não fazes uma publicação há um mês ou há dois meses. Como é que é? Queres mudar o teu telemóvel ou escolha uma fotografia para publicar? Tens de comunicar com os teus ouvintes, com os teus fãs, com os teus seguidores. É verdade. Que estás no Algarve, ou que estás no Porto, ou que estás em Londres. Olha, comunica. Eu ia curtir de saber. Já, por acaso, há pouco tempo no Algarve, um puto e uma rapariga, novos, é que me disseram lá, eu gostava de saber mais sobre a tua vida. Tu só tens 20 publicações. Era fixe, tipo, fazer mais publicações. Mostrares mais na história. A gente já sabe que ele vai correr, porque é o que ele mais mete na história dele, que ele está ali a correr com os rapazes, mas se calhar as tuas querem ver mais. Isso também tem um truque. Eu meto isso na história, porque eu reparei que quando comecei a meter desporto na história, começaram-me a mandar mensagens e a dizer, olha, comecei a correr, olha, já emagreci 10 quilos, olha... É saudável. Eu vi, ok. Então, isto é algo que eu posso continuar a partilhar porque estou a ajudar alguém. Então, isso é, quando eu vou fazer desporto... Gostas do impacto que tem? Não publico sempre, mas uma vez por semana, mete ali qualquer coisinha. Só para tu... Estás, tipo, na mesma posição que eu estava há X tempo atrás, sentada no sedentarismo. Já, vou me levantar, já, vou correr, vou fazer umas lecções. É bom, é bom ver-te assim. E deixa, deixa perguntar-te. Quem é? Quem é? Quem é o Bispo? Quem é? Porque eu sei quem é o Bispo. Mas quem é o verdadeiro Bispo? Quem é realmente o Bispo? Porque tu és sem filtros. Aquilo que tu demonstras ser é aquilo que tu és. Mas também és uma pessoa muito difícil de ler. Porque és muito reservado e gostas muito da tua privacidade. Mas quem é o Bispo? Quem é o Bispo? Quem é que o Bispo quer? Qual é... Quem é o Bispo? Olha, eu o quero também. Tu já sei que fizeste trabalho de casa. A minha cena, o meu foco principal é a superação. É superar-me, estás a ver? Caminhar caminhos que eu não caminhei. Alcançar cenas que eu não alcancei. E ao mesmo tempo conseguir dar estabilidade a quem está comigo. Conseguir proporcionar momentos fixos, momentos felizes a quem está comigo. E para além disso, sou um gajo simples. Sou um gajo que... Gosta de ir comer fora. Gosta disso, mas não sou um gajo de... Está-me a faltar a palavra. Só quem te conhece é que sabe. Basicamente o que ele está a tentar dizer é só quem me conhece é que sabe quem é realmente o Bispo. Apesar de eu mostrar pequenos parágrafos da minha vida com as músicas que faço. Só que lá está como tocando naquele ponto que eu toquei há bocado. faço 30 sons, lanço 10 dos 30 sons. Os outros 20 são... É para ti difícil dizer como te sentes? Tipo, imagina... Não. Não, não, não. Neste momento, sim. Um boé feliz por estar aqui a conversar contigo. Sério, sério, sério. Ok. É tipo, baseado num momento. Não no que estava a sentir há 3 ou 4 dias atrás. Se for falar do ontem, estava boé feliz. Porque estava anestesiado ainda do concerto. Onde tinha ontem, boé feliz. Porque foi o momento que o teu irmão chegou. Foi o momento que eles vieram comigo na estrada. Fomos ao Bibis a cantar. Estás a ver? Tipo, eu comentei logo com ele. Ganhei logo um ano de vida. Mal ele chegou ao pé de mim. Estás a ver? Com essa viagem, concerto, tudo, ganha mais. Uns quantos. Então, neste momento, eu estou feliz mesmo por estar aqui contigo. Eu também estou feliz por estar aqui contigo. Então, não custa. Aposto a isso, eu vou te perguntar. Lembras-te da tua infância? Lembro. Lembras-te bem da tua infância? Algumas cenas lembro. Lembras-te como foste feliz porque foste muito feliz. Eu tive presente alguma das vezes e fomos muito felizes. Pois fomos. Com pouco. Exatamente. Nem tínhamos noção que éramos tão felizes. Não tínhamos noção. Não tínhamos mesmo nada. Responsabilidades. Nada, 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 nada. Já te perguntei como é que lidas com a fama. Vou-te fazer uma das minhas últimas perguntas. Já sei que o melhor momento da tua vida, se calhar, foi o momento em que as tuas princesas nasceram. Porque isso, sem dúvida. Mas qual foi o pior momento da tua vida até agora? Olha, o mais recente dos piores foi mesmo a minha avó chegar ao pé de mim e tipo... Não dizer o meu nome, não falar. Vê só o vazio. Estás a ver? Estás a olhar para uma pessoa e vês, tipo, só o vazio. Não sabes quem eu sou. Estás a ver? Oh! Sou eu! E a pessoa olhar para ti e diz, tipo, quem és tu? Quem és tu? Estás a ver? És tu. Olha, esta pessoa estranha que está aqui à minha frente a dizer, sou eu? Sou o Pedro? O que é que tu queres? Estás a ver? Isso, se calhar, pronto, e tudo o que isso engloba foi o mais pesado, recente. Está a ver? É a cena que, ao fazeres essa pergunta, é a primeira cena que me vem à cabeça. Porque eu não te vou perguntar, estás a ver? Mas eu também sei qual é a primeira coisa que me vem à cabeça, se estivesses na minha pele neste momento, estás a ver? Já, mas é mesmo a impotência. É. Não podes fazer nada naquele momento. E conhecendo como te conheço, sei que isso deve-te... Derrubou-me, já. Estás a ver? Mas depois as pessoas estão amoladas e não me estão a ver totalmente como é que aquilo está... O que é que aquilo me faz ou o que é que aquilo está a fazer, estás a ver? Só que tu também sabes o que é que estás a sentir, não é? Se for preciso um gajo, estão a falar contigo, tu estás... É, é, mas... E já estás a trocar de assunto, estás a perguntar cenas sobre a pessoa para não aprofundares muito, para não estás a tocar na tua ferida. É, mas assim de cara já é a primeira cena que me vem à... É o que mais te toca. Se falares nisso, é o que dói, é o que está ali, é o que... E é o que é verdade, porque és apegado. É. Porque quando és apegado a uma pessoa, vi disso acontecer, é aquela impotência. O que é que eu posso fazer? É. Porque podes fazer muita coisa, mas... É. Posso fazer alguma coisa, há coisas na vida que não... Está fora do nosso alcance. Exatamente, já. Totalmente. E só para concluir, para reforçar a cena, foi... É o luto vivo, estás a ver? É verdade. A pessoa está viva, mas já... Tu estás a fazer luto já. Uhum. Na tua cabeça aquela pessoa, tipo... Já não é a pessoa que era. Uhum. Uhum. E foi difícil o superar. Eu depois comprei livros, tipo... Não, não comprei livros, pedi à minha mãe para comprar, para mim. Ela comprou-me, ofereceu-me, e fui ler melhor e consegui lidar com a cena de maneira diferente. Porque também vi pessoas que estavam na mesma situação que eu, sem falar com ninguém. É verdade. Vi que estavam pessoas na mesma situação que eu, e como é que elas... Como é que as cuidadoras cuidavam dos seus entequeridos. E eu... É conhecido, deixa ver como é que eu vou fazer isso. E a partir daí, leva as cenas de maneira diferente. Agradeço, agradeço por teres tocado nesse ponto. Forte abraço, assim, à distância. Para terminar, quero que digas algo aos teus fãs. Ou o que é que tens para dizer aos teus fãs, tipo... O que é que tu queres? Qual é o teu propósito? Ou para não desistirem dos seus sonhos? Não, essa é fácil. E digo aos meus ouvintes e digo-te a ti, também. Estou a ver. Faz o que te faz bem, estás a ver? Está aqui. E não exatamente o que eu estou a ver. Faz o que te faz bem. Segue mesmo o teu instinto, o teu coração. Porque muitas vezes a gente quer utilizar a boé cabeça e... Somos nós que deixamos... Somos nós que nos tiram... Tu é que tiras os teus sonhos. Tu é que permites com medo que te roube os próprios. E fez. Durante uns dois anos, eu estava pro casting. Estás a ver quando queres boé fazer uma cena e não estás a fazer. Tens tudo para fazer, como é claro. Tens tudo para fazer, mas... Falta de fazer. Chego... Ah, faço amanhã. Faço amanhã. Faço amanhã. Ah, não vai dar certo. Tenho medo. Estás a deixar o medo vencer. E desta vez eu vim com medo mesmo. E... Porque já estás a olhar para a vida de forma diferente. É verdade. A vida é efêmera, estás a ver? E tive que passar por certas coisas. Tal e qual. Que estiveste presente e agradeço do fundo do meu coração. Tive que passar por certas coisas. Para agora... Não, vou com medo mesmo. A vida é só uma. Amanhã estou... Hoje estou, amanhã não estou. E a gente só tem o agora mesmo. Estás a ver? Estarmos a adiar para amanhã. Amanhã... Obrigada. Nós sabemos que estamos aí. Obrigada. Por isso... Sigam o vosso coração. E lutem pelas vossas cenas porque ninguém o vai fazer por vocês. É isso que eu... É verdade. Porque foi o que tu fizeste com toda a força. E vou continuar a fazer. Seja o que for. Seja o que for. Seja o que for. Não sei. Obrigada. Obrigada. Fundo do meu coração por ter aceito este convite. Foi bem bom. Foi bem bom. Obrigada. Não sei o que pensaste quando eu te apresentei o conceito. O meu irmão também já tinha falado. E já me tinhas dito. Ah, na boa, curti ué. Portanto, só quero mesmo agradecer por estás a dar um suporte e por estás aqui. Estou feliz por ti. Eu também estou feliz por ti. Estou feliz por estar aqui contigo e estou feliz por ti. E vai dar certo. Vai dar certo. Eu estou a torcer por ti. Vai, vai, vai. Vai dar certo. Obrigada. Então, pessoal, temos aqui o Bispo. Obrigada por terem assistido a mais um episódio e até a próxima.